Saudações neto-pebáticas e o Wolverine andou a fazer das suas. Portanto, aqui na E6, nesta zona aqui, nós conseguimos ver aqui o que são os restos de Sentinels. As Sentinels, humm, muito fixe. As Sentinels, o que é que nós poderemos saber sobre as Sentinels? As Sentinels são robôs gigantes, com o genoma mutante, elaborados, então, pelo vilão, que também tem algumas indústrias de... Epá, era um rival do Tony Stark, o Trask, Boliviar's Trask. Portanto, Trask, não sei como é que é dizer isto. Mas pronto, ele é proprietário destas indústrias e criou os Sentinels, baseado nos mutantes que capturava ou eliminava, e considerando, então, que os mutantes eram uma ameaça para a humanidade, digamos, normal, ele criou estas máquinas para os caçar. No entanto, estas máquinas aqui foram atacadas pelo Wolverine, como vocês podem ver aqui, atacadas pelo Wolverine. Mas, no entanto, também tem ainda muita vida aqui. Há aqui ainda, sobretudo aqui esta. Portanto, aqui estas cenas, dá para saltar, dá algum impulso, mas as máquinas estão quase reativas, e nós não sabemos o que é que poderá sair daqui, então, com estas máquinas aqui deitadas, portanto, destruídas. Temos aqui um braço, temos aqui partes do corpo, braço e assim. Portanto, o Wolverine andou a fazer aqui das suas. Aqui cortou mesmo a cabeça. E onde é que está a cabeça deste gajo? Nem sei, nem. Mas pronto, rolou lá para baixo? Não, não rolou lá para baixo. Nem sei onde está a cabeça daquele gajo. Listo. Mas pronto. Possivelmente teremos, então, qualquer coisa relacionada aqui com esta zona, que fica muito perto aqui da zona de Bitfrost, e são 69 caçadores de mutantes. Esta é uma zona nova de mapa, portanto, tem aqui alguns pontos que dá para fazer um salto, e se estivermos sempre a saltar, porque dá para movimentar de umas para as outras, teremos, então, aqui uma escapatória dos nossos inimigos, que ficará, então, muito mais fácil. Muito fixe que esta parte dos sentinels, portanto, supostamente também irá haver uma sentinel, uma skin de sentinel na Intemposhop, quando algo acontecer nesta zona aqui, porque, pá, isto tem que acontecer qualquer coisa, não é? E pronto, temos aqui mais uma zona nesta nova Capítulo 2, temporada 4, portanto, mais uma zona aqui nesta nova Season, para nós explorarmos e usarmos, que também tem algo muito poderoso. Portanto, se gostaste, partilha, comenta e subscreve. Eu sou o NetBev, espero que tenhas gostado deste vídeo, é meramente informativo, e temos, então, aqui, mais uma vez, os sentinels. Tchau, tchau, tchau.